Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 18 de julho de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, peixes, um dia cheio de revelações e oportunidades de crescimento pessoal espera por você. A chave para o seu sucesso está em manter uma vibração alta, algo que o universo generosamente recompensa. Ao enfrentar qualquer adversidade, lembre-se de que sua força não vem do pânico ou do desespero, mas da sua capacidade de manter a calma e se conectar com energias positivas. Este é um excelente momento para manifestar não apenas estabilidade em sua carreira e finanças, mas também progresso significativo em sua vida amorosa. As estrelas indicam que você está em um período de intenso movimento e rápidas mudanças. O Cavaleiro de Paus e o Cavaleiro de Espadas sugerem que você está recebendo downloads espirituais que o guiarão para novas perspectivas e clareza em vários aspectos da sua vida. É um momento oportuno para alinhar suas ações com suas maiores aspirações e expectativas. Hoje, em particular, seu desafio será aumentar sua frequência. Evite tomar decisões importantes em estados de baixa vibração, como medo ou ansiedade. Em vez disso, procure atividades que aumentem seu bem-estar e reconectem você com seu eu interior. Algo tão simples quanto uma caminhada ao ar livre ou uma curta meditação pode realinhar suas energias e prepará-lo para interagir com o universo de forma mais eficaz. Os oráculos sugerem que você declare positivamente suas intenções. Uma afirmação poderosa para hoje seria Existem recursos infinitos disponíveis para mim. Ao declarar isso, você não está apenas afirmando sua fé na abundância do universo, mas também preparando o campo para receber as bênçãos que estão a caminho. Por fim, o As de Copas e a Carta do Louco indicam que você está no limiar de um novo começo emocionante. Seguindo sua paixão e sua alegria, portas se abrirão para você. Lembre-se de que ser gentil e generoso não apenas enriquece os outros, mas também estabelece um ciclo de amor e gratidão que o beneficia diretamente. Então, peixes, mantenha sua vibração alta. Concentre-se em soluções e não em problemas. E espere milagres. O universo está pronto para responder favoravelmente às suas vibrações positivas. Vá em frente com confiança. Leitura de tarô de hoje para seu signo. 1. Sete de Paus Hoje, peixes, você se encontrará em uma posição em que precisará se defender e proteger seus interesses. Você tem lutado contra desafios e obstáculos por muito tempo. E esta carta indica que é essencial que você se mantenha firme. Não deixe que os esforços dos outros para desestabilizá-lo o atrapalhem. Sua resistência e perseverança serão seus maiores aliados. 2. Cavaleiro de Paus Esta carta sugere movimento e ação rápida. Pode ser um momento em que uma situação se apresenta abruptamente, exigindo uma resposta imediata. Este cavalheiro traz consigo energia, dinamismo e o desejo de seguir em frente. Você pode sentir a necessidade de tomar decisões rápidas para se distanciar de situações tóxicas ou pessoas que estão drenando você. 3. Seis de Espadas Indica uma jornada para um lugar mais calmo e seguro. Depois de tanto esforço e luta, é hora de buscar a paz e a serenidade que você precisa. Esse movimento pode ser físico, como uma mudança de residência ou emprego, ou emocional, afastando-se de conflitos e negatividade para curar e recuperar seu equilíbrio. 4. Justiça Esta carta revela que verdades ocultas virão à tona. Se você sentiu que alguém estava sabotando você ou que houve injustiças pelas suas costas, a justiça garante que uma avaliação será feita. As ações daqueles que o prejudicaram serão reveladas, e eles enfrentarão as consequências de suas ações. Confie que o karma fará seu trabalho. 5. A Alta Sacerdotisa Representando a intuição e o conhecimento oculto, esta carta encoraja você a confiar em seus palpites e percepções internas. Nestes dias, você receberá revelações importantes que permitirão que você veja claramente as intenções daqueles ao seu redor. Não ignore seus sentimentos instintivos, pois eles o guiarão em direção à verdade e ao entendimento. Peixes Hoje é um dia de revelações e decisões importantes. Você tem enfrentado desafios e ataques constantes, mas sua resiliência e capacidade de perseverança o trouxeram até aqui. É hora de buscar um ambiente mais sereno e se afastar das energias negativas. Verdades ocultas virão à tona, e a justiça prevalecerá. Confie na sua intuição e nos sinais que o universo lhe envia. Ao se afastar do que não lhe serve, você abrirá espaço para novas oportunidades e bênçãos em sua vida. Lembre-se, a mudança é necessária para o crescimento e a evolução. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, peixes, suas finanças e sorte estão alinhadas para manifestar abundância em sua vida. A energia do cavaleiro de paus e do cavaleiro de espadas indica que você receberá em breve ideias e oportunidades que impulsionarão sua situação financeira. Esses cavalheiros representam movimentos rápidos e decisões sábias, tornando-se um momento oportuno para tomar medidas decisivas em relação às suas finanças. Lembre-se de que a chave para atrair prosperidade é manter uma vibração alta. Quando sentir incerteza ou medo, reserve um momento para se centrar e aumentar sua frequência. Uma boa prática pode ser visualizar suas metas financeiras já alcançadas, sentindo a excitação e a gratidão por tê-las alcançado. Essa visualização não apenas melhora seu humor, mas também envia um sinal claro ao universo de que você está pronto para receber abundância. Além disso, é importante que você haja de um lugar de confiança e gratidão. Quando você enfrentar decisões financeiras, faça isso sabendo que o universo está conspirando a seu favor. Seja grato por cada pequeno progresso e permaneça positivo, sabendo que cada passo o aproxima de seus objetivos. A gratidão é uma ferramenta de manifestação poderosa que pode abrir portas inesperadas para você. Para aumentar sua sorte, envolva-se em atividades que o elevem espiritualmente. Você pode passar um tempo meditando, praticando gratidão ou até mesmo se voluntariando. Essas atividades não só aumentarão seu bem-estar pessoal, mas também o conectarão com energias positivas que atrairão oportunidades de riqueza e sucesso. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 18 de julho são Doze, quarenta e cinco, vinte e oito, dezessete, quarenta e seis, trinta e nove. Amor diário. No reino do amor, hoje é um dia para abrir seu coração e permitir que energias positivas fluam. A mensagem das estrelas é clara. Manter uma vibração alta é essencial para atrair o amor verdadeiro. Se você está procurando um parceiro, concentre-se em elevar sua energia e ser a melhor versão de si mesmo. A lei da atração funciona poderosamente quando você emite vibrações de amor e alegria. É um momento ideal para refletir sobre o que você realmente quer em um relacionamento. Quais qualidades você está procurando em um parceiro? Que tipo de relacionamento você quer construir? Ao ter clareza em suas intenções, o universo será capaz de alinhar as circunstâncias para que você conheça alguém compatível. Não tenha pressa. Permita que as coisas fluam naturalmente e confie no processo. Se você já está em um relacionamento, este é um bom dia para fortalecer o vínculo com seu parceiro. Passe algum tempo em atividades que ambos gostam e que elevam sua energia conjunta. Comunicação aberta e honesta é essencial. Expresse seus sentimentos ao seu parceiro e ouça-os dele com atenção. Relembrar os bons momentos e planejar novos projetos juntos pode reacender a faísca e fortalecer sua conexão. Lembre-se também de que o amor próprio é a base de qualquer relacionamento saudável. Tire um momento para cuidar de si mesmo e praticar a auto-compaixão. Quando você se ama e se valoriza, você projeta essa energia para os outros e atrai relacionamentos que refletem esse amor. Hoje, dê a si mesmo permissão para ser vulnerável e autêntico, permitindo que o amor flua livremente em sua vida. No trabalho. No local de trabalho, peixes, hoje é um dia para se destacar e tomar a iniciativa. As energias de movimento representadas pelo cavaleiro de paus e o cavaleiro de espadas sugerem que você pode receber notícias importantes ou enfrentar decisões que impactarão sua carreira. Mantenha uma atitude positiva e proativa e não hesite em mostrar suas habilidades e talentos. É crucial que você se concentre em manter uma vibração alta em seu ambiente de trabalho. Se você se encontrar em uma situação estressante ou incerta, reserve um momento para se centrar e elevar sua energia. Uma mente clara e uma atitude positiva permitirão que você tome decisões sábias e enfrente qualquer desafio com confiança. Lembre-se, soluções eficazes sempre vêm de uma perspectiva de alta vibração. Hoje é um bom dia para procurar oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional. Pode ser o momento certo para pedir uma promoção, buscar novos projetos ou até mesmo considerar uma mudança de carreira. Confie em suas habilidades e não tenha medo de sair da sua zona de conforto. O universo está do seu lado e, ao agir de um lugar de confiança e clareza, você atrairá resultados positivos. Além disso, considere como você pode melhorar suas habilidades e conhecimentos. Investir em seu desenvolvimento pessoal e profissional não só o tornará mais competente, mas também abrirá novas portas para você. Participe de cursos, workshops ou atividades que lhe interessem e que possam agregar valor à sua carreira. Ao fazer isso, você não só estará melhorando seu perfil profissional, mas também aumentando sua energia e atraindo mais oportunidades de sucesso. Saúde Hoje, sua saúde se beneficiará muito de práticas que elevam sua energia e bem-estar geral. Manter uma vibração alta não é apenas essencial para seu bem-estar emocional e mental, mas também impacta positivamente sua saúde física. Comece seu dia com atividades que o façam se sentir bem, como uma caminhada ao ar livre, uma sessão de meditação ou uma refeição nutritiva. É um bom momento para avaliar seus hábitos de saúde e considerar melhorias. Você está dormindo o suficiente? Você está comendo uma dieta balanceada? Você está dedicando tempo à atividade física? Pequenas mudanças nesses aspectos podem ter um grande impacto no seu bem-estar geral. Priorize atividades que façam você se sentir bem e promovam um estilo de vida saudável. A saúde mental é igualmente importante. Tire um tempo para reflexão e autocuidado. Se você estiver se sentindo sobrecarregado ou estressado, considere práticas como meditação, respiração profunda ou yoga. Essas atividades podem ajudar você a se concentrar e liberar a tensão acumulada. Lembre-se, uma mente calma e pacífica é essencial para um corpo saudável. Por fim, não subestime o poder da gratidão e do pensamento positivo. Ser grato todos os dias pelas bênçãos em sua vida podem melhorar seu humor e sua saúde geral. Concentre-se no positivo e permita que essa energia se espalhe para todas as áreas de sua vida. Ao fazer isso, você não apenas melhorará seu bem-estar, mas também atrairá mais experiências positivas e saudáveis para sua vida. Família e amigos Na esfera familiar, hoje é um dia para fortalecer laços e aproveitar o tempo na companhia de seus entes queridos. Energia positiva e alta vibração são contagiosas e, ao se concentrar em manter uma atitude feliz e amorosa, você pode influenciar positivamente o ambiente familiar. Passe tempo em atividades que todos gostam e que promovam união e bem-estar coletivo. Comunicação aberta e honesta é a chave. Expresse seus sentimentos e ouça os outros com atenção. Este é um bom momento para resolver quaisquer conflitos pendentes ou esclarecer mal-entendidos. Honestidade e empatia são essenciais para construir relacionamentos familiares sólidos e harmoniosos. Ao abordar conversas difíceis com amor e compreensão, você pode fortalecer os laços familiares. Além disso, é importante que cada membro da família se sinta valorizado e apreciado. Pequenos gestos de amor e gratidão podem fazer uma grande diferença. Você pode expressar sua apreciação por meio de palavras gentis, atos de serviço ou simplesmente passando tempo de qualidade juntos. Esses gestos não apenas fortalecem os laços familiares, mas também elevam a energia coletiva do lar. Por fim, não se esqueça do poder das tradições familiares. As atividades e rituais que vocês compartilham podem ser uma fonte de alegria e conexão. Seja uma refeição em família, uma noite de jogos ou uma caminhada juntos, essas tradições criam memórias duradouras e fortalecem um senso de pertencimento. Hoje é um bom dia para começar ou manter essas tradições, celebrando o amor e a união familiar. Compatibilidade Hoje, peixes, você se sentirá especialmente conectado aos signos de câncer e escorpião. Esses signos de água compartilham sua sensibilidade e profundidade emocional, o que pode resultar em interações harmoniosas e enriquecedoras. A conexão com o câncer pode lhe oferecer uma sensação de segurança e compreensão. Enquanto com o escorpião, você pode experimentar um relacionamento intenso e transformador. Sua intuição e empatia estarão no auge, permitindo que você entenda e se conecte com os outros em um nível profundo. Isso também se aplica a signos de terra como touro e virgem. A estabilidade e a abordagem prática desses signos podem complementá-lo, oferecendo uma perspectiva equilibrada e ancorada. Quanto a AOS signos de fogo como ares e leão, embora possam ter uma energia muito diferente da sua, hoje você pode encontrar inspiração e motivação em seu dinamismo e entusiasmo. A chave será encontrar um equilíbrio entre suas emoções profundas e a energia vibrante desses signos, permitindo que ambas as qualidades se complementem. Por fim, signos de ar como gêmeos e libra podem lhe oferecer uma perspectiva refrescante e edificante. Suas ideias e abordagens inovadoras podem ajudá-lo a ver as coisas de um ângulo diferente, encorajando o crescimento e a expansão em sua vida. Mantenha a mente aberta e permita que essas interações o inspirem e enriqueçam seu dia. Sua cor da sorte hoje A cor favorita para você hoje, peixes, é azul claro. Esta cor não só lhe dará uma sensação de calma e serenidade, mas também aumentará sua vibração, ajudando você a manter uma mente clara e um coração aberto. Incorpore azul claro em suas roupas ou em seu ambiente para melhorar seu bem-estar e atrair energias positivas. A frase do dia A abundância flui para mim naturalmente e sem esforço. Repita esta afirmação ao longo do dia para manter seu foco na abundância e na positividade, permitindo que o universo o cubra de bênçãos e oportunidades. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos.